Rádio Globo, Globo do Mundo! Eu quero ver todo o Brasil vibrando, ruas enfeitadas, muita alegria Vejo amarelo, muita emoção, falar com o coração, sentir um novo dia Dia de ser a nossa seleção, balançando a rede com muito carinho Rádio Globo é um grande coração, que vai brasileirar na voz do garotinho Rádio Globo! Força minha seleção, oh oh oh! Hoje estamos com você, oh oh oh! O povo e o globo é união, só para cantar Brasil é campeão Força minha seleção, oh oh oh! Hoje estamos com você, oh oh oh! O povo e o globo é união, só para cantar Brasil é campeão Eu quero ver todo o Brasil vibrando, ruas enfeitadas, muita alegria Vejo amarelo, muita emoção, falar com o coração, sentir um novo dia Dia de ser a nossa seleção, balançando a rede com muito carinho Rádio Globo é um grande coração, que vai brasileirar na voz do garotinho Força minha seleção, oh oh oh! Hoje estamos com você, oh oh oh! O povo e o globo é união, só para cantar Brasil é campeão Força minha seleção, oh oh oh! Hoje estamos com você, oh oh oh! O povo e o globo é união, só para cantar Brasil é campeão Eu quero ver todo o Brasil vibrando, ruas enfeitadas, muita alegria Vejo amarelo, muita emoção, falar com o coração, sentir um novo dia Dia de ser a nossa seleção, balançando a rede com muito carinho A Globo é um grande coração, que vai brasileirar na voz do garotinho Força minha seleção, oh oh oh! Hoje estamos com você, oh oh oh! O povo e o globo é união, só para cantar Brasil é campeão Força minha seleção, oh oh oh! Hoje estamos com você, oh oh oh! O povo e o globo é união, só para cantar Brasil é campeão Força minha seleção, oh oh oh! Hoje estamos com você, oh oh oh! O povo e o globo é união, só para cantar Brasil é campeão Força minha seleção, oh 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 oh! O Brasil é campeão, só para cantar Brasil é campeão Força minha seleção, oh oh oh! Força minha seleção, só para cantar Brasil é campeão Força minha seleção, oh 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 oh! Brasil, 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 grito que eu queria, esse é o grito na galera, esse é o grito da turquia do Brasil, esse é o grito da turquia do Brasil.